Bem-vindos à Rua da Carioca, um local que um dia foi epicentro da efervescência cultural e comercial do centro do Rio de Janeiro. Porém, ao passear por essa rua histórica nos dias de hoje, é impossível ignorar o triste abandono que a assola. Vamos explorar juntos essa triste realidade. Mais de 20 lojas estão fechadas, suas fachadas cobertas de pó e memórias esquecidas. Essa casa foi inaugurada em 8 de dezembro de 1946. Aqueles que resistem são poucos, lutando contra o aumento exorbitante dos aluguéis que sufocam os pequenos empreendedores. Mas, como chegamos a esse ponto? A Rua da Carioca foi aberta entre os anos de 1697 e 1698, inicialmente chamada de Rua do Egito. Em 1741, recebeu o apelido infeliz de Rua do Piolho, devido a um morador peculiar. Somente em 1848, foi rebatizada como Rua da Carioca, nome que carrega até hoje. A Rua da Carioca foi famosa por seus estabelecimentos marcantes, que agora são apenas lembranças. O Bazar Francês, a ótica Pincinés de Ouro, o Bar Zicartola. E o lendário Cinema Ideal, com seu teto móvel projetado por Gustave Eiffel, o mesmo engenheiro da icônica Torre Eiffel, em Paris. Infelizmente, a decadência da Rua da Carioca teve início em 2012. Mesmo com os esforços da Prefeitura do Rio de Janeiro, que tombou vários imóveis históricos, como o Bar Luiz, o Vesúvio e a tradicional loja de instrumentos musicais, a Guitarra de Prata, localizada no número 37, e que funcionava desde 1887, atendendo músicos ilustres como Pixinguinha, Noel Rosa, Dorival Caymmi e Baden Powell. Nem mesmo esses ícones resistiram aos aluguéis que mais que dobraram, saltando de 7 mil para 15 mil reais, impostos por um grupo que adquiriu os imóveis e fechou suas portas. É uma tristeza ver o estado em que a Rua da Carioca se encontra. Antigamente, era um ponto de encontro, cheio de vida e movimento. Hoje, parece uma cidade fantasma. Os altos aluguéis são insustentáveis para pequenos negócios como o meu. Fica cada vez mais difícil manter as portas abertas, diz um antigo comerciante. A Rua da Carioca faz parte da história do Rio de Janeiro. É uma pena ver o seu patrimônio cultural sendo negligenciado e perdido. Precisamos de medidas efetivas para revitalizar essa rua tão importante para a identidade do centro da cidade, diz o morador. A Rua da Carioca, com sua rica história e tradições, está abandonada e clamando por ajuda. É fundamental que as autoridades e a comunidade se unam para reverter essa situação e trazer de volta a vida e a vitalidade a essa rua tão importante. Não podemos deixar que esse patrimônio cultural e comercial seja esquecido. É hora de agir. Salve a Rua da Carioca!